Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério, a gente tá dando um rolezinho aqui pela minha cidade hoje, né? Quem ainda não é inscrito do canal, galera, já vai se inscrevendo aí, entra aí no canal pra participar da nossa família, galera, que só cresce cada dia mais. E também já deixa o like aí pra mostrar que vocês estão curtindo esse vídeo, galera. É o seguinte, a gente tá dando um rolezinho e a gente vai ali na concessionária da minha cidade fazer o que, galera? Tirar uma foto da fachada e colocar o Astra na frente, galera. Por quê? Eu vi muitas pessoas fazendo isso aí com os carros, né? Indo na frente da concessionária, tirando foto e tal. Então a gente vai fazer isso aí hoje, vamos aproveitar também pra dar um rolezinho com o Astra e trocar uma ideia com vocês, né, galera? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? É mais um vlog aí, dando um rolê, trocando ideia. Vamos passar aí numa outra concessionária também e já aproveitar pra dar uma voltinha com o Astrão, né, galera? Tá aí o Astra, pra quem é do canal, quem conhece, é um Astra 2011, 140 cavalos, galera. E pra quem ainda não conhece, tá aí o carro pra vocês. A gente vai descer ali e filmar um pouquinho ali por fora, lá na frente da concessionária também. Espero que vocês gostem, né, galera? Então, bora pro vídeo que é o que importa. Vamos dar uma voltinha, passear um pouco e é nóis, galera. Bora lá! Aí, galera, ó. A agência da Chevrolet aqui da nossa cidade. Vamos ali tirar uma fotinha, né, galera? Já que tá na moda tirar foto aí na entrada. Bora ali tirar uma foto do Astrão. E ver como é que vai ficar, né? Dá pra retornar aqui, galera, mas o Astra vira numa pegação nos paralama aqui, velho. Então já não dá certo. Vamos voltar ali, tem uma mulher passando ali na frente, não vai entendendo nada do que a gente tá fazendo. Mas, galera, faz tempo já que eu queria tirar uma foto assim. E é massa também que já dá pra a gente ver a vitrine aí. Nossa, mano, mas é baixo aqui, Zé, pra entrar, hein? Agora já foi. Ui, não pegou, não. Vamos ver o que tem de lançamento aqui também, galera. Vamos parar aí o bicho. Como se fosse zero quilômetro, hein? Bate na vitrine, Zé. Vamos descer ali pra ver, galera. O que que temos de bom ali. Ai, ai, ai. O Astrão parece que é novo, né? Parece que saiu da loja agora, né? Fala a verdade. Ai, ai. Aí, galera, ó. Aqui já tem um cruzezinho do novo. Vamos ver o que que tem de novo aqui. Cruze, zero quilômetro. Onix em turbo preto. Vinho. Pra quem sabe, galera, tem um vídeo do Onix turbo vinho contra o nosso Astra ali, né? Ó a 9S10, galera. Que linda que ficou essa frente, hein? E aqui os caras, os caras, às vezes, fazem uns negócios diferentes. Ó, que nem, ó. Essa aqui é a 9S10. Eles pintaram a roda de preto, ó. Isso filmada, bem isso filmada. E já colocaram os pneus maiores, ó. E ela é zero quilômetro. A galera faz isso aí pra... Pra dar uma diferenciada, né? E tal, ó. O retrovisorzinho que é cromado e envelopado. Ué, achei que era meu Astra ali, galera, ó. Falei, ué, já roubaram o meu carro, velho. Ó, galera, tem outro Onix turbo aqui. Tracker. As Tracker novas. E a Tracker mais top de todas lá no fundo. Tem até a Teto Solar. Qual que você escolhe aqui, Bih? Dessas aqui? Não precisa nem perguntar, né? S10, claro. Galera, geralmente tem uns carros mais top aqui. Tem Equinox também. É que agora o carro mais top aqui da vitrina é essa S10 aqui, ó. Tem aquele Cruze também, mas acho que o mais top é essa S10. Tá linda, hein, galera? Tá linda mesmo. E vamos ali fazer o que a gente veio pra fazer, né, galera? Vamos ali tirar uma foto. Nossa, agora que eu vi esse Cruze é roxo? É aquele vermelho. Nossa, mano. Parecia preto de longe, né? Agora que eu vi, galera, é roxo o Cruze. Aí, galera, o Astrão tá aí, ó. É o Premier do top, né? É, o Premier é o mais top que tem. Aí o Astrão, galera. Rouba a cena, hein? Galera, tem os Semi-novos ali também, ó. Tem bastante carro Semi-novo, mas... Ó, que pena que não tá aceso esse aqui, né? Mas vamos tirar uma foto dele aqui. Depois a gente põe um brilhozinho. E vamos tirar uma foto dele naquela outra entrada ali também. Vamos tirar uma foto aqui. Já pra ficar guardado, né? Eu não posso derrubar o celular, né? Aí, galera, ó. Toma uma fotinha. Top. Ó, Totinha, Totinha! Olha o pau que passou, que peijou, galera. Então, vamos tirar umas fotinhas aqui, galera. Aí eu posto a foto aí como é que ficou no vídeo pra vocês também. Semi-novo não tem muita coisa, né? Esses dias tinha uma AMG aqui, mano. Uma Mercedinha AMG. Vamos ver o que que tem aí. Ali fica alguns carros zero também, ó. Tem Onix em turbo lá. Tem spin, tem de tudo, né, galera? É um funcionário GM, né? Então, o que mais vai ter aí é GM, com certeza, né? Galera, mas pode falar o que for, velho. O astrão rouba a cena, hein? Vamos parar ali na frente ali, ó. Bora, galera. Bora parar em outro lugar ali pra tirar uma foto mais top. Aqui tá muito escuro. Galera, só o meu astro que demora pra ler, galera, o combustível. O meu demora muito pra ler, galera. Às vezes eu pego, ligo ele, mesmo depois de abastecer, ele ainda demora um pouco pra ler, galera. É meio zoado, hein, velho, esse negócio do meu astro, hein? Meio cabuloso. Aí, galera, aqui tá massa. Vamos tirar uma foto dele aqui agora. Olha aí, ó. Tá registrado. Top, hein, galera? O funcionário aqui é muito bonito, galera. A cidade de vocês é iluminada assim também? Comenta aí. Bora, vambora. Bora, galera. Dá um rolê de astrão agora. Tá aí o brabo. Olha o tererê. Será que nós gostamos ou não? Olha o tanto de jarra. Meu Cibia também tem hora que você liga, liga só um. Tá tenso. Aqui, ó. Aqui sai, não sai? É baixo, hein, mano. Tá vagadinho. Ui, que medo de pegar. Top, galera. Era essa a intenção mesmo, vim aí tirar uma fotinha bacana, uma fotinha legal. Então, deu certo. É que tem um certo horário que ela apaga, galera, essa vitrine, né? Então, faz dias já que eu queria vir tirar uma foto aí. Mas, ela não... Ela sempre tava apagada. Ó, já tem outro Onix em turbo aqui, ó. Aí, ó. Ah, não. Isso não é turbo, não. Aspiradinho, pelo jeito. Tem nada escrito turbo. Viemos aqui na Ford, galera. E olha que rangerzinha zero, galera. Olha que caminhoneta bonita. É diesel essa caminhoneta? É. Olha aí, galera. 35 mil. Uma caminhonetinha dessa aqui, alinhadinha, bonitinha assim. Tá top, hein, galera. Muito linda essa caminhoneta. Aqui são os seminovos, né? Ó o Fusion, que top também. Fusionzão. Turbo. 2017. É novo, hein. E, galera, a vitrine da Ford, velho, tá sinceramente meio broxante, né? Porque só tem Ford K, Ranger e Ecosport. Mais nada. A Ford, literalmente, parou de fabricar a maioria dos carros top, né? Que nem o Fusion mesmo. Não fabrica mais. Não sei se não fabrica só no Brasil, né? Ou como é que tá isso aí. Só sei que não tem mais zero quilômetro pra vender. Então tá aí, galera. Só Ford K. E é isso aí. Mas essa rangerzinha tá show, galera. A gente parou aqui, na verdade, só pra ver ela. Tá muito bonitinha. E é um custo-benefício legal, né, galera? Diesel e tal. E aqui tem bastante garagem de carro, aqui na minha cidade e tal. Vou mostrar pra vocês como é que é a fachada da Ford. Achei meio apagadona, galera. Aquele Mustang lá que a gente tem vídeo aqui no canal. Se vocês ainda não viram o vídeo do Mustang, já corre aí e vê também. Foi tirado aqui nessa concessionária, né? A gente chegou aqui e tal. Acabei não filmando ele chegando. Mas o carro chegou aqui. Filé. Top, né, galera? A intenção do vídeo era essa mesmo. Vim ali tirar uma foto. Já vi bastante gente tirando foto aí nas concessionárias e tal. E eu sempre tive essa vontade de tirar também, né? Na verdade, eu queria mesmo tirar uma foto lá dentro, galera. Lá dentro daquela luz lá, né? Mas como não pode, fazer o quê, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do rolezinho aí do vídeo. Né? Um videozinho bem simples aí. Só pra trocar uma ideia mesmo. E tamo junto, família. Deixa o like aí se você ainda não deixou, né? Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é nóis, galera. Ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Que vocês sabem que a gente posta vídeo todos os dias. E é nóis. Se inscreve lá no... Siga a gente também no arroba GaragemLS. Que a gente vai tá junto, beleza? É nóis, família. Até a próxima. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho